Pronto, já começou os alarmes Até... Galinha não sei das quantas Pronto Galinha não sei das quantas Galinha não sei das quantas Tá bem Enquanto é que estamos Estamos a 400km Já viajados Faltam 12 horas e 30 minutos Para 9.104 metros 959 a hora Parece 911 Só saúde Só saúde Nossa Senhora Nossa Senhora Está sempre todo entupido Nossa Senhora Vem, está bem E Oi Oi Vamos Qual não pôr e tal Queima láser Pronto Pronto Vem Sua saúde Pronto, estamos juntos Tchau Tchau Tchau